Oi gente, tudo bom? Nesse vídeo eu vou falar um pouco pra vocês sobre algo que algumas pessoas têm curiosidade de saber, pessoas que gostam de cultura asiática principalmente. Como é o casamento na Coreia do Sul? A cerimônia de casamento coreana é dividida em duas partes. A primeira parte é a parte moderna e depois vem a parte tradicional. Mas nesse vídeo eu vou falar somente sobre a parte moderna, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E no próximo vídeo eu falo sobre a parte tradicional, tá certo? É muito comum os casais coreanos antes do casamento irem pra um estúdio e tirarem fotos juntos. Aqui no Brasil também, mas aqui é mais ao ar livre e tal. Lá também pode ser em palácio, em parques, mas normalmente eles vão pra um estúdio. E nesse estúdio eles fazem um pacote completo, né? Comprou as fotos, o álbum e o quadro pra eles colocarem na parede depois de recordação. Só que essas fotos, elas são, assim, incrivelmente muito bonitas, assim, tipo capa da Vogue, entendeu? Essa foto que vocês viram é da minha. O presente de casamento lá é dinheiro. O que eu acho, assim, bem inteligente. Porque muitos casais, às vezes, já tá com tudo pronto, casa pronta, né? Já tá todos os móveis. E aí fica naquela, né? Ou então você acaba ganhando um presente que você não gosta. Então eu acho super interessante essa ideia. Eu acho que devia ser adotado no Brasil, hein? Que normalmente o convidado chega com o envelopinho branco, que tá escrito o nome dele ou dela. E entrega com uma certa quantidade de dinheiro dentro. E essa quantia, quanto é que é? Bom, isso depende do grau de parentesco que você tem com os noivos ou com os pais do noivo. Se você for um amigo, né? Mas você ainda é estudante, você pode dar 50 mil won. Ou então se for uma pessoa da empresa do pai, que é um diretor e tal, e ele é muito... o cargo dele é muito alto, então fica feio ele dar só essa quantia. Então às vezes eles dão, tipo, 200 mil won, que isso é muito dinheiro. O local da cerimônia, normalmente, é um wedding hall. Não é nem buffet, nem cartório, nem igreja, como normalmente é no Brasil, né? Eles fazem um wedding hall porque lá tem tudo, né? Você chega e lá tem a recepção, tem a sala da noiva, do outro lado tem a sala da cerimônia. E também o restaurante fica lá. Isso mesmo, o restaurante também fica no mesmo lugar da cerimônia. A vida deles é muito corrida, assim, então ficaria muito complicado eles ficarem na cerimônia do lugar, depois ir pra outro, onde eles vão fazer a refeição e tudo mais. Então, pra facilitar a vida dos convidados, eles colocam nesse wedding hall tudo o que é preciso, entendeu? Fica muito mais cômodo pra todo mundo. E tem a sala da noiva. Oi! É uma peculiaridade deles, a sala da noiva é um lugar onde ela vai ficar linda, toda arrumada, glamurosa e sentada, esperando que os convidados venham falar com ela pra poder também tirar uma foto. Então, vem os amigos dela, os amigos do noivo, vem a família, vem todo mundo. Pode ser junto, pode ser em grupo separado, individualmente, tanto faz, não tem muita regra. E aí eles entram na sala, batem foto com a noiva, e aí fecham a sala e vai todo mundo pro salão da cerimônia. A parte moderna, ela tem uma duração média de 15 minutos, mas pode durar até 30. Certo? A minha, no caso, durou um pouquinho mais, porque eu quis contar a nossa história, mostrar vídeo, foto, meu pai fez o discurso, e aí acabou durando 30 minutos. Mas normalmente eles são bem objetivos, tipo, sim, sim, declaro casado, e é isso. Eles não demoram muito, não. E então, pode tirar uma coisa ou outra do processo, mas eu vou contar pra vocês mais ou menos como é que é. A minha, no caso, durou um pouquinho mais, porque eu vou contar a sua história, A minha, no caso, durou um pouquinho mais, porque eu vou contar a sua história, C, sim, 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 sim. C, sim, 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 sim. Eu vou viver de novo Eu vou viver de novo Eu vou ter uma boa pessoa que te encontrou Eu agradeço por você Eu quero te amar de novo Eu quero te amar de novo Eu vou te dar um casamento com você Eu vou te dar uma sorte de feliz Eu vou te dar uma sorte de feliz Eu vou te dar uma sorte de feliz Música Música Eles tem uma espécie de MC Que é um apresentador da cerimônia Onde ele fica informando para os convidados o que que tá acontecendo, o que que vai acontecer pra eles não ficarem muito perdidos, né? Às vezes vai entrar o noivo, vai entrar a noiva, vai acontecer isso, vai isso aqui e tal. E a pessoa que dá a benção mesmo é um pouco complicado. Se você perguntar, eles vão ficar tipo... Ah, eles vão ficar meio assim, sabe? Porque no Brasil normalmente é o pastor, o padre ou até mesmo o juiz de paz se for no cartório. Só que lá não tem, assim, específico quem vai fazer isso. Não necessariamente é o pastor, o padre ou o juiz de paz. Pode ser qualquer pessoa. No meu foi quem? Foi o vice-presidente do instituto onde o Rasson, o pai do Rasson trabalha. Por quê? Porque ele é uma pessoa de alto escalão, ele é uma pessoa conhecida pelos discursos dele, ele é uma pessoa de boa índole, então ele foi o escolhido pra fazer a nossa benção. Você concorda em casaco fulano, casaco fulano? É, sim, sim. É claro, você é o casaco. Foi ele que deu a benção e fez todo aquele discurso de como deveria ser a vida de casado e tal. Fez todas aquelas palavras linhas bonitas. O buquê. O buquê é uma coisa que eu fiquei até, assim, achei engraçado, diferente. Porque no Brasil é aquela escolha baçã, né? As amigas lá, as amigas de todo mundo da forma, aquela solteira, não vou, tudo lá pra frente, se joga assim, se joga os cabelos. Tudo atrás de pegar esse buquê. Mas lá é incrivelmente muito organizado. Acho que foi até surpreendente. Por quê? Porque você tem que dizer pro fotógrafo previamente quem vai ser a pessoa que vai pegar o buquê. Gente, mas qual é a graça se eu já vou ter escolhido quem vai receber o buquê? Pois é, mas tinha que escolher, então eu escolhi. A minha melhor amiga Amanda foi quem foi pegar o buquê. O fotógrafo escolhe o melhor ângulo pra bater a foto, depois a gente se junta e ela me devolve o buquê. Porque depois eu tenho que continuar batendo fotos com os outros amigos, com a família e eu não posso bater fotos sem o buquê, né? Então é isso, eu queria falar sobre a primeira parte do casamento coreano, a parte moderna. Eu vou continuar falando no próximo vídeo sobre o casamento tradicional. Então não perca, não deixe de assistir porque com certeza vai estar muito emocionante. Eu adoro a parte tradicional. É maravilhosa. Então é isso, se você gostou, clique em curtir, siga nas redes sociais e até o próximo.